Estou feliz para todos nós aqui, porque a gente gravou esse trabalho e fizemos um processo longo, bonito, emocionante e sem glamour, como a vida é, e a vida é bonita sim, desse jeito, com seus percalços, com as suas histórias alegres, tristes. Né? Faz parte da história. E a gente aprende com isso e a gente cresce com isso. Esse disco é sobre encontros, esse disco é sobre a vida, é sobre a morte, é sobre tudo o que é da natureza. Assim como tudo isso que a gente está vendo aqui, essas árvores, esse horizonte longo aqui, né? São Paulo, difícil a gente ver assim, né? Sem um prédio. Mas a gente esquece, mas a gente faz parte disso. A gente é isso. Então é tudo muito natural. Por isso a gente quis gravar esse disco dessa forma e fizemos sim um disco lento, um disco de desacelerar. A ideia não era fazer algo para impactar, mas algo para abraçar. espero que vocês tenham saído daqui abraçados, sintam-se abraçados. Eu gostaria de apresentar os músicos que estão comigo aqui essa noite, que eu considero os melhores músicos do mundo. Não vou falar do Brasil, porque aí os caras tocam muito. os arranjos que foram feitos para esse disco, para mim são incríveis de lindos. Tanto que quando a gente foi mixar o disco, o Mário Sersosmo, que eu queria muito que tivesse aqui, que foi o Engenheiro Sersosmo que fez, ele falava assim pra mim, mas as cordas, os metais, eles vão ficar assim, quase no mesmo volume da sua voz. Eu falei, vão. Mas e a banda, assim, também? Porque está todo mundo junto. É assim como foi hoje, né? Dá para ouvir todo mundo. É um coletivo. E os arranjos, nós ensaiamos durante muito tempo no estúdio, quando o Ed trabalhava de forno na outra sala. Então ele já ia ouvindo todas as músicas. Aí, basicamente, ele fez esses arranjos todos em duas semanas, né? Então, o Ed Cortes, maestro, trabalho, liga, você só vai me ajudar com o sobrenome do Daniel. Alain. Na flauta e saxofone, Daniel Alain. Trompete, Naur Gomes. Trompone, Paulinho de Maneiros. Vanna Bock, violoncelo. É incrível essa mulher. Vocês vão ouvir o disco, vocês prestem atenção no violoncelo. Porque esse violoncelo fica assim, ó. Agora eu vou precisar de ajuda. Muita ajuda. Me ajudem. Irina Cone. Irina Cone. Graziella Fortunato. Emerson De Viaj. Graziella Fortunato. Emerson De Viaj. Oras, né? Eric Budner no contrabaixo. Daniel De Paula na bateria. Piano Mouros, Marcos Romera. Joga d'água também. Você tem torcida, hein? É estrela a sua torcida. E esse disco, ele tinha que chamar Paula e Edu. Mas aí, sabe, uma questão mercadológica, ele tinha que chamar Paula antes de ter. Mas o disco, ele tinha que chamar Paula e Edu. Eduardo Bolonha. Projeções BJ Scan, que tá ali. Aparece aí. Agradecer. Direção geral do espetáculo, uma pequenininha assim, que vai entrar aqui daqui a pouco. Que é uma das maiores bailarinas que vocês já viram. Liliane de Gramont. E ela também é coreógrafa do balé, que é o Dúcleo Tentáculo. Depois vai aparecer o nome de todos os bailarinos aqui, tá? Nos créditos. No som, aqui nos monitores, tá o pequeno, que tá sempre com a gente. O Jonas, que também ajudou a gente aqui. Na produção, o Tubarão, o Joajão. O Saulo, que é o maquiador das estrelas. Hoje ele veio me maquiar, que também tá aí. No som, lá em cima, o Narciso. Tá contratado pelo resto da vida, que tava lindo. Esqueci alguém, esqueci alguém da equipe. Não, o Daniel é o... O Gaba fez as imagens que vocês viram, os clipes e tal. Que é o filho do Ed. Gaba Cortes. Gaba Cortes, o Gaba. O cenário. Que toda essa coisa espacial aqui, pensando. O Paulo. Foram os arquitetos que fizeram minha casa. A R Arquitetos, o Pablo e a Marina. Cadê estão aí? A R. Iluminadora, Raka Balekian. Ela é iluminadora de todos os balés da cidade. Você é o balé da cidade mesmo. E todos os outros. Fez a iluminação hoje. O Barucho, a Falei, Joajão. A Dani, que surgiu do... Do passado. Dani Bordolotti, que fez a produção. Toda a equipe do Mosque Família. Márcia Vegas, Selva Bolonha. Bom, quero agradecer a nossa família. Já falei de Jonas, que é da nossa família também. Está faltando alguém? Estou. Vai aparecer nos créditos. É. Eu quero agradecer o nosso querido das Libras, que estava ali. Muito obrigada. Incrível. Obrigada, amor. Toda a equipe desse lugar, que é incrível fazer show aqui. É tudo certinho, maravilhoso. E é bonito isso aqui, demais, gente. Porque é muito bem feito mesmo. Então, pessoal aqui do Auditório Virapuera. Direção artística do Alexandre Matias, que deve estar aí também. Gente, é que era muita gente mesmo. Mas, espero não ter esquecido de ninguém. Se eu esqueci, no final não saia com os teus créditos. Tá bom? Nós não vamos fazer o piso, esse já é o piso. Tá bom? Obrigada, Daniela, por você ter vindo hoje aqui. Tá bom? Tá bom? Tem vento solar e estrelas do mar A terra azul no cor do seu vestido Tempo solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você? Sol, giração e estrelas do mar Sol, giração e estrelas do mar Se eu morrer não chore não é só a lua É seu vestido, cor de mar Maravilha, filha do mar Ainda moro nessa mesma rua 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 Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa mesma rua Ainda moro nessa mesma rua O meu pensamento Ainda moro nessa mesma rua 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 Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa mesma rua Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa rua Ainda moro nessa rua A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL